Veio prontamente, cortou, puxou, contra-ataque, metida de bola pra Cirino, é na individualidade, tremendo agito, dominou, invadiu, apontou, atirou, guardou! Tem bola na rede, vou comemorar o Flamengo! O do Flamengo, é do Mengão, querido! Altas pressões, na puxada do contra-ataque, Marcelo Cirino! Aos 11 minutos, 11 minutos, etapa complementar, na quinta rodada da Taça GB, emoção de montão pra você! Eu me amarrei, me amarrei de montão no primeiro do Mengão, Marcelo Cirino, contra-ataque fulminante do Mengão, que é queridão! Flamengo, queridaço! Marcelo Cirino, fortalece a massa, rala, 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 boa vista, barato bom, barato bom, é do Mengão, o coru come no maraca e o placar de... Um, vai bem, obrigado, agora o Mengão, Marcelo Cirino, número 7! Boa vista! Boa vista, zero! Boa vista, zero! Ele dominou, encarou o primeiro, ele pulou pra dentro, caminhou, tocou, Everton, apontou, tirou, guardou! Gol do Flamengo Everson, canhota na bola Um balaço, um míssil Não dava pro goleiro ver sequer a cor da bola Fechou como um raio Mandou uma varada Soltou o canudo, ela foi no ângulo Estufando a rede Everson fortalece a massa 27 etapa complementar O Mengão aumenta o placar O Flamengo acaba de assumir a liderança do campeonato Everson, Everson Camisa número 22 Rala, 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 rala Boa Vista Baratubom, baratubom E do Mengão, primeirão Líder da Taça GB Alegria pra você Mengão, queridão, Flamengasso, queridaço Agora Mengão tá de boa, galera Rala Boa Vista Porque o coro come no maraca e o placar de Flamengo Flamengo que vai bem, obrigado Muito bem na liderança Flamengo 2, Marcelo Cirino e Everton Boa Vista Zerinho Flamengo 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 Flamengo